Pessoal, olha só, faltando agora 11 minutos para as 9 horas, ô segunda-feira, vamos começando aí com alegria, com entusiasmo, né? A nossa semana, começar bem para a semana ficar bem. Deixa eu agradecer aqui o consultório odontológico da doutora Patrícia Henriquez. Doutora Patrícia, aqui no prédio da Guarujá, é importante a gente cuidar da saúde bucal. Quando você cuida da sua saúde bucal, está cuidando da saúde por inteiro, tá bom? Então, consultório odontológico, doutora Patrícia, funciona aqui no prédio da Guarujá. Singulares, farmácia de manipulação, minha amiga farmacêutica, Arabela. Olha a Singulares aí, gente. A Singulares está com o site todo reformulado aqui. Você pode fazer um atur virtual. Sabe o que é um atur, Ciscoto? Vamos ver, agora eu quero te fazer um teste. Aí, Arabela, vamos ver se ele é bom agora, hein? Você acessa o site e faz um atur virtual. O que é um atur? Atur? Tur. Tur? É. Você ouviu falar atur? Ah, o... Vou te dar uma ajuda aí. O cantor Gustavo Lima vai fazer um atur pela Europa. Um exemplo. A viagem. Isso, a viagem tem. Depois dessa, aí ficou moleza, né? É. Então, vai fazer o quê? Então, vou repetir agora. Você vai acessar o site da Singulares e vai fazer uma atur virtual. Você vai fazer, então, uma... Tur virtual. Uma viagem. Uma viagem também. Você vai viajar ali no site. Eu acho que é homem doido, rapaz. Singulares Farmácia de Manipulação da Farmacêutica Arabela. O site está cheio de novidades, viu, gente? Aproveite também a promoção do Ômega 3, até 50% de desconto. E a Banca de Jornal aqui de São João Nepomuceno, que vai sortear aí uma cesta. Essa cesta de Páscoa. A gente vai sortear uma aqui no Bom Dia com Alegria e a outra lá na Banca de Jornal, tá? Para você participar do sorteio, passa na Banca de Jornal para você comprar alguma coisa. Qualquer coisa que comprar, você ganha o cupom e vai participar. E aqui na rádio é só mandar mensagem, é só ligar e você já estará participando. Que dia que é a Páscoa, Ciscoto? Ó, agora eu estou te apertando hoje, hein? Ah, meu Deus. É dia 15, né? Dia 21? Olha, olha, hein. Vai falar besteira aí. Onde que é a Páscoa, hein? Onde que é? Onde que é a Páscoa, hein? Pô, mas tá tudo... Tá ruim, cara. É, eu acho que é dia 15 ou dia 21, né? Meu Deus. Vai pensando aí. Eu também não vou facilitar mais, não. Então, na véspera da Páscoa, a gente faz o sorteio. Didi Material de Construção. Olha a hora, gente. Falta oito minutos para as nove. Didi Materiais de Construção. A você que tem uma propriedade rural aí, você que tem um rancho aí e tá tendo dificuldade de ligar esgoto. Aqui. Acabou o problema, tá? Você vai no Didi Material de Construção. Tem o biodigestor. O biodigestor vai resolver esse problema. Você vai ligar o esgoto ali. É uma caixa, ela faz todo o procedimento, né? O tratamento. Você faz ali, liga o esgoto e ali você devolve para a natureza como adubo orgânico. Muito bom, tá? Legal demais. Você encontra na loja do Didi Material de Construção. Tá joia? É isso aí, pessoal. Tá acabando, hein? Bom dia! Ô, Fátima, tá lá ouvindo a gente, né? Lá no bairro Três Marias. Bom dia. Aliás, alô, povão aí do bairro Três Marias. Muito obrigado. Bom dia, Santa Rita, Alta dos Pinheiros, José Maria Fã, Novo Horizonte, Bela Vista, Benete. Bom dia. Cidade de São Jônio, como sendo todo mundo. Todo mundo ouvindo, hein? Agora, vamos acionar aqui o Emerson, né? Porque aí tem uma piadinha aí para o final aí. Meu amigo Calazanzo ali da Casa Ramos, bom dia. Muito obrigado aí, viu? Bom dia. E olha a vídeo Cidade Rede Minas comunicando que está parcelando as suas compras em até 18 vezes no carnezinho. Aliás, no carnê, não, perdão. 18 vezes no cartão. No carnê, 24 vezes. Ah, olha só, rapaz. Aí eu errando aqui, ó. Nossa senhora, olha o pai para falar ruim, senhor. Não, meu filho, mas vai me dizer que você nunca errou. Então, no carnezinho, 24 vezes. No cartão, até 18 vezes. Aí, vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia, tá bom? Bom dia, Emerson de Paula. Bom dia, bom dia, Aírio. Bom dia, Ciscoto. Bom dia. Tudo bem? Aqui, como é que foi o senhor? A pássica foi dia 17, viu? Em abril. Até que enfim, alguém acertou o Emerson. Falou, falou dia 14. Dia 15, dia 21. Oi, Emerson. Oi. Como que foi o final de semana aí? Foi bom, rapaz. Tranquilo? Sábado trabalhei e apresentei um evento maravilhoso. É? Um encontro de choro e samba lá em Astor Fudutra. Olha. Décima quinta edição, 15 edições que eu apresento. Bacana, hein? Muito bom. Muita gente boa lá. Astor Fudutra. Jorge, tava lá Jorge Luperce, Caetano Brasil, aqui do Juiz de Fora, mais uma turma grande boa lá. Foi bom, viu? Bacana. Quatro horas de evento, mas muito choro e samba lá. Isso é bonito, né? E o povo compareceu? Legal. Ficou bom demais. Beleza. Bom, qual que é a entrevista hoje, 11 horas? 11, nós vamos continuar com aquela série, o Írio, falando sobre o cenário político atual, né? Nós estaremos recebendo o nosso entrevistado a partir das 11 horas, né? Dando prosseguimento aí, a esse nosso, essa nossa série, né? Que a gente tá vendo já vários programas, né? Pra gente falar do cenário político atual, econômico, Brasil, Minas Gerais, né? E a gente vai trazer essa entrevista hoje, 11 horas. Tá bem. Agora, nós vamos então contar uma piada. Pastor Eduardo, tá aqui. Ô, Emerson, muito bom dia. Pergunta pro Írio aí, quem tropeçou na bola no sábado? Ih. É. Eu não tô sabe. O que que é? Me conta essa aí. Vou... Cadê ele? Ele vem hoje? Não, hoje é... Hoje não. Mas ele mandou... Eu vou aqui mandar um... Primeiramente, um grande abraço, né? O pastor Eduardo, excelente pessoa. Você não botou nem a risadinha hoje aí, por quê? É o... Tivemos aí um futebol no sábado. Hum. Mas nem ele, nem eu, que ele também não fez nada. Nada? Não, não fez nada, não. Ele até tentou, mas não conseguiu, não fez gol. Eu não falei com o seu dia que eu tô lá, eu não deixo ele fazer. É. Nós jogamos contra, né? Ele num time e eu no outro. Hum. Eu levei bastante pancada, rapaz. O Caizé, o Caizé do... Que foi do Correio, hoje tá aposentado, né? Vai junto, hein? Rapaz, mas me deu um... Ele tava jogando de zagueiro. Hum. Eu fui tentar dar um drible. Eu fui passar a bola no meio das pernas dele. Hum. Rapaz, mas ele me deu um... Uma canetada? Um bicudo no joelho aqui, Antônio. Não, eu tô com o joelho doendo. Sem brincadeira. O Caizé é ruim, hein? E com isso, eu não consegui jogar meu futebol de domingo. Não é desculpa, não? Não, tipo, eu tô medo. O Caizé botou medo nele. É, né? Botou medo nele. Não, mas me deu uma cacetada, rapaz. Vem. Vem, cariba. Então, ô Caizé, não joga a bola mais não, mas vai nadar. Vai nadar. Botou óleo. Tá doida. Ele falou assim, comigo tem negócio de fazer sete gols aqui, não. Que é... É, rapaz. É, cara. É, mas o homem... Então, nem você, nem o pastor Eduardo fez gol. Fez nada. Fizeram gol. Fez nada. Ué. Fez não, fez não. Bom, ficou pra próxima, hein? Então tá certo. Agora, vamos contar uma piadinha, né? Vamos contar a piada pra gente rir na segunda-feira e começar a semana com o pensamento leve, né? Pode contar aqui? Não, peraí, senhor. Eu vou colocar a vinheta direitinho. Ah, põe a vinheta, então, aí. Alô, alô, amigos aí da internet. Você que está acompanhando aí pelo Instagram, pelas redes sociais, pelas plataformas digitais aqui da Difusora. Olha que legal, rapaz. Vamos lá. O Ciscoto está procurando as plataformas digitais aqui. O que é esse negócio? Ele olhou pra lá, pra cá, falou, onde é que tá aí? Você me fez lembrar um cara que chegou uma vez aqui na rádio, rapaz, e ficava que estava naquela onda do Facebook, né? Aí ele chegou aqui, rapaz, e conversa vai, conversa vem, tiram as fotos, né? Aí, tiramos as fotos, aí eu falei assim, eu vou colocar lá no Facebook, você tem Facebook? Ele falou assim, não, não tem não, mas eu vou lá na Vídeo Cidade e compro um. Coitado, eu nem falei nada. Não foi o senhor não, Ciscoto? Não, foi eu não, foi eu não, foi um amigo nosso. Foi um amigo. Então tá bom. Vamos lá de piada, pô, com a caminha? Vamos falar assim do Caipira. Aliás, eu tenho duas de Caipira hoje aqui, né? Aí o Caipira, ele estava indo com a família dele, né? Fazer uma viagem lá em São Paulo. Aí, no meio do caminho, rapaz, ele passou assim, viu lá um gambazinho, né? Um gambazinho pequenininho. Aí ele falou, vou levar o gambazinho, não tem problema não, hein? Mas no meio do caminho, rapaz, o Ibama parou o carro dele, né? Aí antes que o pessoal do Ibama chegasse, né? O Caipira disse pra mulher assim, mulher, mulher, ô mulher, esconde o bicho aí debaixo da saia, pelo amor de Deus, senão nós vamos lá tomar uma multa. Aí a mulher pergunta assim, mas o Aizé, mas e a Caatinga? Aí o Caipira respondeu, não, gambazinho aguenta. O que é isso? Boa, né? A piada foi boa. Opa de Caipira pra gente passar régua aqui, né? Aí o Caipira, né? Viajou pro Rio de Janeiro, né? Três meses depois, ele voltou pra ver a família. Aí ele trouxe, na época, né? O Iris Ciscoto e os ouvintes aí, uma câmera. Sabe aquelas câmeras que você coloca assim, né? E marca lá o tempo, pra você também participar? Você coloca num pedestal assim, né? Num suporte lá e vai tirar foto também. Aí, rapaz, o cara programou pra tirar foto, todo mundo assim, enfileirado no outro lado, né? E ele ficou um galope, né? Pra tirar foto também, né? Da família lá. Assim que ele programou a câmera e correu pra tirar o retrato, né? Os parentes saíram, tu correndo. Um pulou na cerca, garrou, rasgou a roupa, tudo. Outro pulou no curral. O outro caiu dentro do chequeiro, no meio dos porcos lá. Aí o cara gritou, ô ô ô ô ô, vocês estão indo aonde aí? Aí o pai dele falou assim, eu, hein? Você que conhece o bicho, tá correndo, imagina nós que nunca vi o estranho, velho. Peraí que eu vou contar a minha, hein? Guarda um pouquinho de risada aí. Guarda um pouquinho de risada aí. Ai, guarda o garim. E na cama aí. Pra fechar. Boa segunda-feira pra todo mundo aí. Amém. Olha só, dois amigos conversando. Aí um falou assim, rapaz, eu tô muito chateado. Me passaram pra trás. O cara falou, mas como assim te passaram pra trás? O que aconteceu? Ele falou, rapaz, eu emprestei 200 reais aí pra um cego. Ele falou, quando ele vê, ele me paga. Aí ele foi passando pra trás. Ô piada boa. Essa arrebentou. Hoje você contou uma piada aí de emprego, né? Aí eu lembrei de uma aqui que é curtinho. Mais uma piada? É, mas é só piada. Acho que nem tem negócio de momento pior. Não, essa não, mas dá tempo. Dá tempo? Deixa eu contar, senão você fica atrapalhando. Vamos lá então. É de emprego? É, de emprego. O rapaz chegou a ser na empresa, né? Aí o rapaz que faz a entrevista falou assim, ô meu filho, primeiramente eu queria que você me explicasse como é que você conseguiu achar esta oferta de emprego. Aí o rapaz olhou assim, uai, mas ela tava escondida? Ih, caramba. É esse que eu vou te falar, hein? Ô burrão. Valeu, gente. Essa foi a Gostinha, você gostou dela? Matou a pau aí. A piada foi boa, hein? Rapei fora. Ô gente, muito obrigado, tá? Valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. É hora de ir embora. Amanhã estaremos juntos novamente. Final de mesa enlouquecedor da competição móveis. Tá demais. Roupeiro de seis portas, a parte de seiscentos e noventa e nove. Jogo de sofá, dois e três lugares, só setecentos e noventa e nove. E ainda...